Quer ver os meus tênis aqui, chat? Eu tô com meus tênis aqui, viado. É que eu vou pro Rio sábado, aí eu tirei meus tênis e botei tudo aqui. Quer que eu mostre meus sapatos pra vocês, viado? Pega a visão, meus tênis. Essa merda aqui tá fedendo, eu uso pra ir na academia, certo? Esse tênis aqui foi o único tênis que eu comprei e é o tênis que eu mais uso. Tu vê que todas as fotos eu tô com esse tênis aqui, tá? E tá encardido, tá imundo. Esse tênis aqui eu ganhei, do meu padrinho Bruno. Eu usei ele duas vezes, parece um tamanco. Mas é maneirinho. Vocês usaria esse aqui, sim ou não? Eu usei ele duas vezes, ó. Tá até com chiclete. Tá? Aí tem aqui o outro tênis. Esse aqui sempre que eu uso da bolha, é uma merda. Ganhei esse aqui. Sempre que eu uso da bolha, é uma merda. Doce e Gabana. Tu compra um da Nike, é um mil vezes melhor. Só que esse aqui tu vai sair mais bonito. Tá? Esse aqui sempre da bolha, é uma merda. Esse outro tênis aqui eu também ganhei. Eu acho muito bonito esse tênis, muito pica. Mas eu usei uma vez, mano, meu pé quase caiu. Esse tênis aqui eu acho muito top. Ganhei também. Ganhei de uma amiga minha esse aqui, mano. Uma parceira bem próxima aí, inclusive. Ó. Vocês acham esse aqui top, chat? Não? Se eu usar esse aqui, meu pé cai. O tênis é caro pra caralho. Eu uso, parece que eu morro. Tipo, meu... Eu fico com uma bolha com água dentro da... Do pé. Aí esse tênis aqui, eu paguei nele 300 reais. Eu acho muito mais bonito que todos que eu mostrei ali. Vocês concordam comigo ou eu tô muito errado, viado? Eu tô comendo merda. E todos que eu mostrei ali é... Mano, 3 mil reais no mínimo. Eu acho esse aqui muito mais bonito que todos ali, viado. Tem um símbolozinho da Nike tipo de ouro. Eu acho pica, ó. Vê se foca, câmera. Ó. Tipo com diamantezinho, tá vendo? Eu acho muito brabo, viado. Eu acho muito bonito, mano. E o último é esse aqui. Esse aqui eu comprei lá na Tatuapé Conceito, mano. Da Versace. Eu comprei verde e branco, mas eu usei ele só uma vez também. Mas esse aqui eu acho bonito. Esse tênis aqui eu não tenho muito o que falar, não, viado. Esse tênis aqui eu acho bonito. Eu não tenho muito o que falar dele, não, mano. Brabinha esse aqui, mano. Ou não, ó. Vê o bagulhinho da Versace. Eu acho ele bonitão, mano. Tá ligado? Aí tem meus chinelos. Ó. Eu vou mostrar pra vocês meus chinelos. Eu tenho esse chinelo aqui, que eu ganhei também. Que é aproximadamente... Esse chinelo aqui, acho que é aproximadamente... Eu não tô zoando, eu ganhei. Eu não compro esse bagulho caro assim pra mim, não, mano. Esse chinelo aqui, acho que é aproximadamente uns 3, 4 mil reais. Tá ligado? Vocês acham que eu uso isso aqui, não? Eu usei uma vez. Meu pé, viado. Ficou cheio de bolha. Duro. Não é falso, não é falso. Tá sujo? Não tá sujo, não, mano. É assim mesmo. Tá sujo sim, viado. Eu usei ele lá em Floripa, na praia, no bar. E eu uso o meu Kenner, viado. O meu Kenner tá no quarto, inclusive. Não tá aqui, mano. O que eu uso mais é meu Kenner, viado. O que eu paguei no Kenner, sei lá, nem lembro. 100 reais, 70, nem lembro, mano. Eu tenho um Kenner há uns 2 anos, eu só uso ele, mano. O meu pé é de pobre. Só entra Havaiana e Kenner. Tá ligado? Põe na lojinha. Põe na lojinha, velho. Vocês estão de sacanagem, pô. Que merda é essa, cara? O chat tá usando droga, viado. Põe na lojinha, velho. Põe na lojinha. 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 Põe na lojinha.